Ó, aqui é um lugar que tá dentro dos limites que a gente já conhecia, hein? Aqui acho que já é vergonha morrer. Vergonha! Esses sets de roupa, véi, e de armas, é uma parada que eu não peguei ainda a malandragem. Eu não peguei ainda a malandragem geral, tá? Vergonha! Me derrubaram aqui, ó! Ah, assim também não. Ué, vamos sair. Ué, mas não dá nem pra desviar dessa porra, véi. Pô, que treta, hein, cara? Pô, chegamos num momento do jogo treta aqui, hein, cara? Porra, tamo apanhando demais, véi. Parece ali o meio do jogo lá que nós não sabemos o que fazer, véi. Sai da puta! Ah, tem isso aí? Ai, eu tô morrendo! Nossa, eu acabei de abrir a graça, né? Porra de minicente, véi. Calma, pô, cão. Calma, morrendo! Vai se lascar, minicente. Vai se lascar, porra de minicente, véi. Calma, pô, cão. Que isso? Que mentira! Aí! Ainda vai, bolso? 14 de minicente de cada um, cê tá louco, véi. Não sei por que que eu explico chat ainda, porque é uma live isso aqui, né? Às vezes a gente só queria estar jogando sozinho em casa, né? Você deve ter uma arma no seu inventário chamada Estrela da Noite. Não tem nenhuma dessas. Uma arma pesada e escala bem com destreza. Usa contra cristalianos e aqueles mineradores. Obrigado pela mensagem. Nós já quebramos a defesa deles, galera. Nós já lutamos contra um cara desse, foi foda pra caramba. E agora são dois, não dá pra lutar contra dois. Simples. Ah, mas eu com a minha arma, com o meu mago, com o meu show de bola. Valeu pela dica. Obrigado? Se você continuar acompanhando, daqui a pouco nós voltamos aqui. Mas não quer estresse, vai fazer yoga, cara. Minha live é assim. Quem tá precisando fazer yoga sou eu, né? Eu não vou fazer, né? Eu nem tô com tempo também pra fazer essa porra de yoga. Corre, corre, corre! Por favor! Não, cara! Que mentira! O cara é pelão, velho! Minha live é assim. Ia ser gol de Conteldo. Chato. É, já me falaram desse... Nossa, o cara já mandou um cuidado com direita. Deve ter outro cara, velho. Que é isso? Nossa, velho. Que que é isso? Olha o poderio do cara, mano. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! O cara é bom demais pra ser verdade. 14 mil runas, velho. Tem que bater no bichinho que tiver no chão. E, mano, nossa, a hora que eu der uma de sangramento nessa porra, nessa penala... Tá nervoso, tá? Ué! Muito roubado! Muito roubado! Muito roubado! Correu e depois veio pra cima, velho! Nossa, olha a cara do aba... Ó, ó, ó! Ficou puto! É brincadeira que eu tomei dois de dano desse cara, velho. É sacanagem isso, velho. Increditável que eu disparo a bala. E foi cagar. Então, muito esperto esse cara que se passou pelo Orionzera, né? Porque, cara, o Orionzera não está na CCXP, né? Nossa, velho. Aí, meu... Que mensagem chata. Mensagens chatas demais. Muito chatas. Mensagens chatas. Chega de mensagens char-chartas. Char... 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 Char-char-char-charles-char-fier. Char-char-char-charles-char-chart-fier. É brincadeira, é brincadeira Dá pra alguém bater ele ou ele só vem pra cima de mim? Porra galera, vocês são uns inúteis também, né? Pra que agredir? Aí, matar ele eu não vou matar ele não, velho A boca, a pucão, a pucãozão, é amigo, é amigão A boca venho por meio desta mensagem pedir encarecidamente que tire a camisa Está muito calor, hein? E não queremos essa maravilha loira suando Cara, a gente precisa achar um lugar de cá Toma uma, tu é chato pra caramba Fica mexendo o saco aí, quer tomar uma comigo Vai se lascar quem mandou essa mensagem aí Ué! Filha da mãe, apelamos Acho que dá, né? Não tô conseguindo fugir Mais um Agora pode De boa, velho Meus caras tomam forte, velho Valeu, guerreiro! Ele ficou vivo ainda, velho Por que que eu... Eu participo da interação Participar! Vamos! Vamos! Eu adoro esse jogo, cara!